Eu tenho certeza que vai gerar muito candor e acelerar seus corações. Hoje, vocês previnciarão mais um momento histórico da Yamaha no Brasil. Por isso, convido a todos a ficarem com a gente até o fim do evento e acompanhar de perto tudo o que preparamos para você. Antes de terminar, queria aproveitar essa noite para agradecer a equipe Yamaha para a realização desse grande evento. Muito obrigado! Pessoal, aproveite a noite. Que comece o candor! Pessoal, aproveite a noite. 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 Voy a sitter e arremäres aqui no Brasil. Na fábrica, esse cliente foi lá, ela quer uma発teca, que é ela her chatting aqui no Brasil. E com ela, ela é caninosamente conhecida. O nome oficial é Teneren 70, mas aqui no Brasil, pessoal chama muito ela de T7. Até na Europa, pessoal, please, come to Brasil, o pessoal estava enviando solicitações para que a Teneré estivesse aqui no Brasil. E por que é uma lenda? Porque a Teneré começou a moto de aventura no mundo através da sua praticidade e confiabilidade. Ela também tem um desempenho no off-road excepcional através da sua agilidade e potência. Mas não é só isso que faz a Teneré uma moto especial. Ela também vai muito bem no Turing, porque ela tem muita durabilidade e conforto. E de onde vem o nome Teneré? O nome Teneré vem do idioma Tuareg, que significa deserto. É uma tribo no língeiro africano. E para vocês saberem, em relação ao Teneré, ela tem, esse deserto, chamado Teneré, tem 400 mil quilômetros quadrados de área de extensão. Isso quer dizer o seguinte, se a gente considerar um campo de futebol, Um campo de futebol tem 0,007 quilômetros quadrados. Isso dá o equivalente a 57 milhões de campos. Eu procurei hoje no chat GPT, então depois vocês podem conferir essa informação. Em 1983, foi a primeira vez que o Rally Paris-Tacar passou pelo deserto chamado Teneré. E por que isso é relevante? Porque isso foi marcante. Foi marcante porque, nessa mesma edição, em 1983, Em 40 quilômetros, teve uma tempestade de areia, com 40 quilômetros, ficaram perdidos. E demorou quase 4 dias para que eles fossem resgatados. É daí que surgiu a lenta sur do deserto, Teneré, Porque ela é única e tenebrosa. E agora são 40 anos de Teneré. A Yamaha, quando o Paris-Tacar começou em 1979, Ela foi a primeira vencedora do Rally Paris-Tacar, Que na verdade chamava o Asis Alí. Foi com a XP 500. E naquela época do Paris-Tacar, Basicamente não existia divisão entre categorias. Porque a moto, o carro, o padre Ciclo. E aí a Yamaha foi vencedora em 1979 e 1980. Depois de 1983, a Yamaha lançou a Teneré. E é aí que vem a lenta sobre a Teneré. Porque a Yamaha, ao longo de todo o Paris-Tacar, Ela ganhou 9 títulos no Paris-Tacar. Sendo 7 delas com a Teneré, E 6 delas com o Stéphus Peterhausen, Conhecido como o Senhor da Carta. E lá se vão 40 anos de histórias, E eu vou saber de recapitular Esses 40 anos de Teneré com vocês. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de chamar aqui ao Paulo para falar nossa vontade.